Oi gente, paz e Deus, tudo bem? Eu já fiz um vídeo aí, pesquisa aí o hino 165, que vocês vão entender certinho aquele solfejo da maioria dos hinos que tem compasso composto, tá? Então é praticamente, pegou o 165, solfejo 247, 480, tem um monte de hino que dá pra usar a métrica do 165, dá pra usar neles, por quê? São compasso composto, e compasso composto geralmente não muda muito. Então vamos lá, as mínimas pontuadas nos compasso composto, que o 8 está embaixo, preste atenção se o 8 estiver embaixo, então ela vale dois tempos composto, tá? Então ó, tá, tá bom? Cuidado pra não terminar o tempo aqui em cima, o tempo termina aqui, ó, um e, dois e, ó, um e, dois e, tá bom? Pra vocês não cortarem o tempo aqui em cima, faz um exerciciozinho, ó, um e, dois e, conta três, ó, um e, dois e, tá vendo? Não, terminou aqui, ó, dois e, um e, ó, um e, dois e, aí termina quase aqui, tá vendo? Ele não termina aqui, porque a hora que eu bater aqui eu vou entrar no próximo tempo. Então a mínima pontuada tá, conta na cabeça, um e, dois e, aí vai sair o tempo da nota certinho. A semínima pontuada nesses hinos, ela vale um tempo composto. Por que que ela é composto? Porque ela tá pontuada. Se ela tiver sem o ponto, ela é simples. Nota pontuada, nota composto. Nota sem ponto, nota simples. A semínima... Tá, tá... Pode contar um, dois, três também nela. Um, dois, três, um, dois, três, tá, tá... Ó, onde ela termina? Tá... Se vocês terminarem aqui em cima, vocês vão botar só um, dois. Um, dois, ó, o três tem que tá aqui quase aqui embaixo. Um, dois, três, um, dois, três, um... Aí vai. Tá, tá, tá... Essa é a semínima. Já a colcheia, a colcheia, ela é a divisão da semínima pontuada. Então, ela fica as três, dentro de um tempo só. E aí, como que ela é? Tá, té, ti. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês. Não fala ti. Nem no compasso simples, nem no composto. É ti. Ti. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Porque quando fala ti, eles entendem que aí tem um tempo a mais por causa do H. Quando fala ti, aí ela sozinha. Porque ela já é pequenininha, né? Então, eles ensinaram pra gente que é ti. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Tá bom? Então, vê que tá falando ti, tá, té, ti. Tá, té, ti. Não pode. É ti. Aí, cabe três colcheias dentro de cada movimento desse aqui, ó. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Então, viu aí? Três colcheias. Pega essas três colcheias e junta dentro de uma curva só. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Tá, té, ti. Tá bom? Quando a semínima estiver sem o ponto, e geralmente ela vem acompanhada de uma colcheia, é tá, a, ti. Então, você vai fazer tá, a, dois, pra semínima. E o ti, que é o três, pra colcheia. Ali dentro dessa semínima tem duas colcheias. Então, é como se nós estivéssemos falando tá, té e ti na terceira. Tá, té, ti. Tá, ti. Tá, ti. Tá, ti. Aí, a gente não pode falar o té, porque ali é semínima, né? Não pode. Então, a gente vai falar tá, ti. Tá, ti. E aí, pra vocês aprenderem o tempo certinho, conta no dedo. São três. A semínima com a colcheia é três, tá? Então, ó. Tá, ti. Tá, ti. Tá, ti. Tá, ti. Aí, conta aqui no dedo, ó. Tá? Vai fazer aqui em cima, né? Tá, ti. Tá, ti. Tá, ti. Tá, ti. Geralmente, o ti tá aqui, ó. Não tá aqui em cima, não. Ele tá aqui do lado, ó. Ti. Ó. Tá, á, ti. Tá, á. Tá, á, ti. Só que aí não pode cortar. Tá, á. É lisa. Tá, ti. Tá, ti. Tá, ti. Tá bom, gente? Então, fica a minha dica aqui pra vocês. Isso vale pro 247, 480, 165. Aí, pega lá a linguagem ritmo que tá no hino, 165. Copia no 480. Eu acho que o 480 e o 247, copia só o início, o primeiro pentagrama da introdução, porque os outros, se eu não tô enganada, são todos iguais, mas eu vou confirmar. Isso mesmo. A maioria dos hinos que você vê o 8 embaixo, a linguagem ritmo que é quase todos os hinos são iguais. Tanto que tem o 247, tem o 248, que é o ternário, é a mesma coisa. Tem o 459, que é quaternário, a colcheia, a semínima e a mínima é igualzinha. Pode marcar aí e já fazer. Tá bom, quem quiser pegar, vai lá no hino 165, lá tem todas a elíptica, tá? E aí, você faz uma listinha ali do lado, marca essas elípticas, marca o tateti, igual eu tô explicando lá nesse hino. E marca, separa aí uns hinos, uns 10 hinos, que você vai observar no hinário, que tem as mesmas notas e tem o mesmo tempo. E aí, vocês vão, a partir daqueles hinos ali, vocês já vão aprendendo os outros. Não precisa mais do que, no máximo 10, até no quinto hino você já entendeu tudo. Tá bom? Tem alguns hinos que tem diferença, mas aí a gente vai estudar eles depois. Então, fica aqui minha dica. Deus abençoa, treina. No começo é difícil, uma das partes mais difíceis é solfecho. Mas também, nunca mais você esquece. Você tá na igreja lá, ao invés de você tá cantando, você tá lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Aí, manda toda cantando. Jovens, amaiuco. E você tá lá contando um, dois, três. Ou então, você tá lá no tateti. Tateti, 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 tatá. É por isso que eu lembro que eu falei pra vocês que eu quase não sei cantar os hinos. Por causa disso. Porque eu ficava, ou eu tava cantando a nota, ou eu estava cantando o tempo, ou eu estava fazendo linguagem rítmica nos ensaios mesmo. Eu quase não canto. Eu fico lá o tempo todo. Tatai, tatai, fitati, tatati. E aí, eu não presto atenção na letra, né? Tô prestando atenção na música. Então, por isso que já ocorreu o caso de eu começar a cantar o hino e não saber porquê. Eu fui prestar atenção na música e esqueci da letra. Tá bom? Mas isso é normal. É normal, tá? Não se preocupe. Não é nenhum problema. Gente, Deus abençoe. Se tiver dúvida, vocês deixem aí embaixo que eu vou respondendo. Quase Deus.